Música Senhor, eu escuto uma misericórdia pra sempre Todos os portos se exaltarão de geração Miseração, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Tudo o que é Deus é amor 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 Senhor, eu escuto uma misericórdia pra sempre Tudo o que é Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal